Legenda por Sônia Ruberti 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 Será que vocês estão me ouvindo? A gente está aí, Igor. Pode começar. Meu nome é Igor. Eu queria agradecer também a Joana pelo convite. Agradecer o departamento aí. E queria agradecer também as pessoas que estão me escutando. Eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória. E, para mim, meu começo de trajetória, desde o tempo de agora, a antropologia feita na universidade. E a antropologia que eu realizo nos trabalhos de extensão, nunca foram coisas, para mim, exatamente separadas. Então, até fiquei pensando sobre isso, que o título da mesa é Antropologia Além da Academia. E, para mim, a antropologia dos trabalhos de extensão e da academia sempre foram atividades, na maior parte da minha trajetória, conjuntas. Eu fiz minha graduação em História na Unesp. E meu primeiro contato com antropologia foi um semestre que eu fiz, no ano de 1998, no meu primeiro ano de graduação. E eu tive sorte de fazer esse semestre com uma professora que era muito bacana, muito carinhosa, gente boa, assim, uma excelente professora. E ela... Ela que me ensinou, assim, os primeiros passos da antropologia. Eu fiquei muito fascinado. Eu lembro, na época, assim, que eu comecei a estudar, ela fez um apanhado, assim, das escolas, né, diferentes que tinham, uma abordagem até histórica da antropologia, que eu fiz graduação em História. E, depois de algum tempo, passado alguns meses disso, eu tive a oportunidade de ir para um lugar, que é uma comunidade quilombola, bem conhecida, que se chama Calunga, que é no interior de Goiás. E eu fui fazer uma visita para essa comunidade. Eu já tinha ido lá quando eu era jovem. Eu tenho amigos que são dessa região. E, em 99, eu estava no segundo ano da graduação, eu fui fazer essa visita lá. E fiquei completamente fascinado, assim, pela possibilidade de fazer um trabalho de campo lá. Cheguei a conversar com as lideranças. Falei, nossa, será que eu posso fazer um trabalho aí com vocês, né? Baseado no que eu tinha aprendido com a professora Dulce. Fiquei feliz, assim, de... de visitar aquele lugar. E fiquei muito fascinado. E o fato foi que, naquela época, ainda era o governo FHC. E a universidade estava passando um momento, assim, ruim. E essa professora acabou se aposentando. E aí eu me... continuei seguindo a graduação. Terminei. Na época, eu era muito jovem. Eu tinha 21 anos quando eu terminei a graduação. E aí eu pensei... Eu não tinha interesse em fazer mestrado, doutorado. Não era uma coisa que eu... Estava, assim, sedento, depois de ter estudado quatro anos, para ganhar o mundo, né? Para conhecer coisas diferentes pela experiência prática mesmo. Aí eu dei uma volta, assim... Morei em Goiás há algum tempo. Prestei alguns concursos para professor de história. E aí eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho... de ser convidado, né? De ser convidado para uma vaga de trabalho no Amapá, com os Wayampi, que é onde eu conhecia, inclusive, a professora Joana. E esse trabalho era um trabalho... Que consistia no estágio supervisionado, no estágio pedagógico, para a formação de professores indígenas. Porque eu, quando eu saí da graduação, pensava muito em trabalhar com educação. E aí surgiu essa vaga para trabalhar com professores indígenas, nesse grupo Wayampi, que eu não sabia, não conhecia muita coisa. E o trabalho era ajudar esses professores a montar suas escolas nas aldeias. E os Wayampi... Isso era ano de 2002. Os Wayampi, eles... Naquela época, tinham um pouquinho mais de 20 anos de contato com o Estado Nacional. E essa turma era a primeira turma de professores indígenas Wayampi. Que estavam em formação. E o meu trabalho era fazer o estágio supervisionado com eles. Então, era um trabalho super interessante, porque a gente tinha que morar nas aldeias, né? Eu tinha que morar lá. E os Wayampi moram em aldeias pequenas. E trabalhar com cada professor na sua aldeia. E ajudar a montar a escola. Isso significa pensar nos conteúdos, né? Que eram dados. Pensar na metodologia de alfabetização também. Pensar em como que... Junto com eles, como que a gente... Organizar as séries, as etapas do estudo. Tudo isso feito com uma equipe grande. E eu era a pessoa que ia tentar aplicar aqui aquelas metodologias. E o que estava sendo feito na prática. E foi um trabalho muito legal. Eu fiquei... Mais ou menos três anos fazendo esse trabalho. Foi um período, assim, muito feliz da minha vida. Porque os Wayampi, tanto eu quanto os Wayampi também, na época... Estavam começando a entender, né? O que que era... O ensino, né? A educação. Os Wayampi estavam tendo a primeira experiência de... De educação formal com a atuação de professores indígenas. Então, foi uma experiência, assim, muito bacana. Eu tive a oportunidade de morar, praticamente, na terra indígena. Eu ficava andando de aldeia a aldeia. Ficava alguns meses na aldeia. Dois, às vezes três meses. E um tempo na cidade, assim. E ainda e voltando. E foi um trabalho de descoberta, assim. E eu fui trabalhar lá sem ter nenhuma pretensão de pesquisa, de antropologia, de nada disso. Eu queria trabalhar com educação. E assim foi. E nessa época, eu tinha uma discussão no nosso trabalho. Que também fazia parte da... Das interrogações, né? E das... Das coisas que moviam os Wayampi nas suas experiências escolares. Que era como tratar o conhecimento indígena na escola. É uma coisa que eles sempre... Sempre ficaram pensando sobre o que fazer, né? Porque no começo, a escola para os Wayampi Era uma coisa bastante instrumental. Bastante... Ligada a aprender o mundo dos não índios, né? E sobre o contexto desse trabalho, é importante dizer. Ele foi num... Ele se deu num contexto, né? Ano de 2002. Quando o Brasil ainda... Tinha um... Um projeto, né? Pelo menos... Não era o ideal, mas tinha um projeto de... De... Fomentar e prestigiar a diversidade, né? Então, em 88, quando as terras indígenas... Quando os índios conseguiram, de fato, né? Seus direitos territoriais... O direito a... O direito a... Celebrar e viver os seus modos de vida, né? A escola também entrou nesse... Nesse escopo. Né? Então, paralelamente ao direito à terra... Foram... Foram... Desenvolvendo políticas públicas também... Para a educação... Para a saúde... Né? Isso foi muito bacana... E era um momento de muita alegria, assim... Eu lembro... Que essas experiências de formação de professores indígenas... Estavam acontecendo em todos os lugares do Brasil... E a gente tinha esse debate lá, né? Sobre como tratar os conhecimentos indígenas na escola... Porque o conhecimento indígena que é tratado na escola... Não é o mesmo conhecimento... Que é produzido... E transmitido pelos anciões... Nas aldeias... Nas comunidades... Então, tinha um debate bastante complexo sobre isso... E aí eu fiquei três anos trabalhando com eles... E... Depois de três anos... Eu senti necessidade, assim... De... Pensar... E refletir melhor sobre esses problemas... Né? E eu sentia que ali... Naquela... Tanto trabalhando com os OEMP direto... Na aldeia... Naquele momento... Depois de três anos... Eu senti que era o momento de sair... E ter um tempo para pensar sobre isso... Aí... Foi nesse momento que eu pensei... Puxa... Talvez eu poderia fazer um mestrado... E tal... Em antropologia... Eu não sabia muito bem ainda... Se eu queria fazer mestrado... Mas o fato foi que eu... Que eu tinha contato... Pelo trabalho com a professora Dominique Galois... Lá da USP... Né? Que ela era uma das pessoas que coordenava essas ações... Nos OEMP... Que eram feitas... Primeiro, quando eu entrei... Eram realizadas pelo Centro de Trabalho Indigenista... E depois... Passaram a ser feitas... Nesse programa de educação... Pelo IEPEC... O Instituto de Pesquisa e Formação Indígena... Que continua trabalhando até hoje... Com os OEMP... E aí eu senti necessidade de sair do trabalho... Foi muito triste... Porque eu me sentia super feliz lá... Sentia que... Que meu trabalho tinha reverberação no mundo real... Eu estava de fato ajudando aqueles professores... A pensar sobre a escola... Sobre o conhecimento deles... E aí eu fui fazer mestrado... E pensei... E fiz um mestrado... Tentando contemplar essas questões... Eu peguei... Como eu fiz história... Eu fiz um mestrado documental... Eu não tive vontade de fazer pesquisa de campo... E nem tive vontade de fazer pesquisa com os OEMP diretamente... Aí eu fiz um trabalho sobre... Eu peguei vários materiais didáticos... Produzidos por professores... Em língua portuguesa ou bilinguesa... Mas principalmente em língua portuguesa... Portuguesa, desculpa... E fui fazer um trabalho para pensar... Como é que o conhecimento indígena sobre a história... Estava sendo escrito... E colocado nos materiais didáticos... Para as escolas indígenas... Aí meu mestrado foi sobre isso... Foi orientado pelo professor Dominique Galois... E... Foi um trabalho muito, muito bacana... E depois... Dessas experiências... Dessa experiência no mestrado e com os OEMP... Eu também comecei a fazer consultorias... O Brasil era um tempo... Como eu disse que... A diversidade cultural era celebrada... Era fomentada... E eu fiz várias consultorias em vários lugares do país... Principalmente na Amazônia... Com outros povos que também estavam... Com essa iniciativa de... De tratar seus conhecimentos na escola... Eu fiz isso em alguns povos... No estado do Amazonas... E paralelamente a isso... Também atendi muitas chamadas... De amigos... Da educação... De outras pessoas... Para... Para falar sobre as populações indígenas... E tudo mais... E nesse processo todo... Eu comecei a perceber a importância do território... Da biodiversidade também... Para esses povos... E comecei a perceber o quanto a terra era importante... Nesse contexto indígena... O quanto direito a terra era importante... Eu percebia isso... Quando eu estava lá no OEMP... Trabalhando... E aí... Eu comecei a direcionar os meus trabalhos... Também para essa área... E aí... Eu... Eu fiz trabalhos como consultor da FUNAI... Como antropólogo coordenador de GT... De identificação e demarcação de terras indígenas... Fiz um trabalho bem longo... Assim... Com o contexto Guarani em Viá... Foi o único trabalho que eu fiz... Assim... Fora da Amazônia... E... Foi um trabalho também muito interessante... Que você coloca também... O seu saber antropológico... Sua... Sua expertise... Né... A serviço de uma coisa muito importante... Assim... Eu me senti muito feliz... Quando eu estava fazendo esse trabalho... Apesar de todas as dificuldades... Né... E... E tensões que esses trabalhos... Que são inerentes a esse tipo de trabalho... E depois disso... Eu senti vontade de... Né... Para vocês entenderem... Que para mim não era separado... Eu comecei a pensar que era importante também... Refletir... E pensar melhor sobre... Essa relação... Desses povos com a terra... E principalmente com a biodiversidade... No meu trabalho lá com os Guarani... Eu comecei a perceber o quanto a biodiversidade é importante... Para o modo de vida deles... Comecei a perceber de um jeito diferente... Que eu percebi nos Oimpi no passado... Né... E aí... Eu resolvi... Me deu vontade de novo de fazer pesquisa... Porque eu terminei o mestrado... Eu não sabia se eu queria fazer doutorado... Eu não sabia que... O que pensassem do estudo acadêmico... Não era uma coisa assim... Que era importante... Tão importante para mim na época... E o fato foi que aí eu... Acabei entrando no doutorado na Unicamp... Com essa proposta de estudar a biodiversidade... A relação dos povos com a natureza... Que tem uma relação também... Bastante forte com a terra... E decidi fazer um trabalho na época... Com populações não indígenas... Porque eu me lembro que na época... Que até uma coisa que eu vou comentar depois... Que na época os estudos de etnologia indígena... Eram muito... Na minha percepção na época... Não sei se ela estava correta... Muito orientada pela teoria perspectivista... Do Eduardo Viveiros de Castro... E eu não queria fazer uma pesquisa... Eu achava que os trabalhos na época... Isso é o que eu achava na época... Não sei se eu estou correto... Mas eu achava que os trabalhos... Eram muito apoiados nessas teorias... E aí eu resolvi fazer um trabalho... Sobre a questão da biodiversidade... Sobre as relações para a natureza... Com uma população que não era indígena... Que foram os quilombolas do Rio Trombetas... No Pará... E decidi estudar uma atividade na Amazônia... Que é bastante importante... Que é a castanha... Que é a castanha do Pará... O extrativismo comercial... E aí eu fiz esse trabalho no doutorado... Fiquei... Defendi o doutorado... E logo depois... Comecei também a trabalhar lá no Trombetas... Com demandas lá da comunidade... E da... Dos assuntos que eram importantes... Que o Rio Trombetas é um lugar super... Tem uma... Complexidade socioambiental muito... Muito grande... Lá tem uma mineradora... Trabalhando lá há 40 anos... Tirando bauxita do território quilombola... Tem unidades de conservação também... Uma delas... Cerceia o uso... O uso do território dos povos... Dessas comunidades que eu trabalhei... E aí eu comecei a fazer trabalhos... Tanto nessa linha mais de estudos... Pareceres também... Sobre a atuação da mineradora... Lá naquela região... Comecei também a... Fazer estudos sobre a questão da sobreposição... Com a unidade de conservação... E fiz isso... Esses trabalhos apareceram para mim... Também porque eu estava... Credenciado pela minha pesquisa acadêmica... Isso tanto... Para as instituições que eu trabalhei... No caso... Do Rio Trombetas... Eu fiz alguns trabalhos pela Comissão Pro-EM de São Paulo... E também pela própria comunidade... E... Uma coisa muito legal que aconteceu também... Porque o que eu estou querendo dizer é assim... O conhecimento acadêmico... Ele por um lado... Ele propicia a gente... Se credenciar para fazer trabalhos... De extensão... Do ponto de vista profissional... E também... Trabalhos comunitários... Com as pessoas que... Que precisam da nossa ajuda... E também... Os trabalhos de extensão... Eles permitem a gente... A ter um olhar... A uma escuta antropológica... Muito mais apurada também... Pelo menos na minha experiência... E... Eu me lembro que eu fui fazer um trabalho... Especificamente sobre... Numa época sobre... O extrativismo da castanha... Na unidade de conservação... Lá no Rio Trombeiros... Lá existe um documento... Uma legislação que permite... Nessa unidade de conservação... Que é de proteção integral... No caso... Aos extrativistas entrarem... Nessa unidade de conservação... Para extrair castanha... Durante a safra da castanha... Durante a safra da castanha... Esse documento se chama... Termo de compromisso... E aí eu... Eu... Fiz um trabalho... Um trabalho antropológico... Para fazer um parecer... Sobre esse termo de compromisso... O que que ele... Quais são as limitações... Quais eram os problemas... Que eles tinham... De acordo com a maneira... Como esses extrativistas trabalhavam... Então também foi muito legal... Foi um trabalho assim... Que eu pude colocar... Minha pesquisa acadêmica... A serviço das pessoas... Também que eu... Que eu fiz a pesquisa... Que eu fiz o... O trabalho de doutorado... E foi muito legal... A gente fez algumas reuniões... E... E conseguimos alguma... Fizemos reuniões lá... Com o órgão gestor... Que é o Issa de Rio... E... Foi muito legal... Durante a reunião... Assim... Essa reunião teve... Como resultado... Algumas melhorias... Nesse termo de compromisso... E também... Foi muito bacana... Que as com... As pessoas que participaram... Da reunião... Algumas delas... Me disseram... Na época... Eles falaram assim... Para mim... Agora a gente está entendendo... Por que que pesquisa... Que pesquisa... Pode de fato... Ajudar a comunidade... Né... Que é uma coisa muito... Muito... Debatida na antropologia... Como as pesquisas acadêmicas... Principalmente... Debatida pelas pessoas... Nos locais onde a gente... Costuma fazer pesquisa... Fazer pesquisa para quê? E nesse caso... Dessa pesquisa de doutorado... Nesse momento... Eu fiquei muito feliz... Que o objetivo... De fazer uma pesquisa... Que tivesse ali... Aliado a demanda... Das comunidades... Foi... Foi... Em parte... Cumprido... Então... Para mim... Na minha trajetória... Sempre... Sempre a academia... Ela teve uma... Um papel... De apurar... Por um lado... A minha percepção... A minha forma de observar... A minha forma de lidar... Com as realidades sociais... Dessas comunidades... Isso foi uma coisa muito legal... E me propiciou também... Fazer trabalhos... E... E... Melhorar a forma de... 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 Da ciência ser aplicada... Para a realidade social... Complexa... Assim... Então eu acho que a academia... Teve esse papel... Eu nunca vi a academia... Assim... Um conhecimento antropológico... Eu nunca consegui entender ele... Feito por si próprio... Eu fazer uma pesquisa... Num lugar... Para eu fazer... Pelo... Pelo próprio conhecimento... Somente... Na pesquisa... Eu sempre tive essa atenção... Na minha trajetória... Na minha experiência... Que é a minha... Não acho que... Para todo mundo... Tem que ser assim... Mas de... Melhorar... A assessoria que eu fazia... E os trabalhos de extensão que eu fazia... Nessas diversas experiências que eu tive... Então a academia teve esse papel... E em relação a esses trabalhos... No meu... Para a minha pesquisa antropológica... Para a minha trajetória como antropólogo... Na academia... Esses trabalhos de extensão também foram super importantes... Porque eles me permitiram... Observar... Durante muito tempo... Realidades sociais... Muito diferentes... Teve alguns lugares que eu tive... Experiências de longos anos... Não é nos O&P... Por exemplo... Que eu comecei em 2002... Eu estou até hoje trabalhando com eles... E em outras realidades sociais... Diversas... Que eu tive a oportunidade de conhecer... E estar... Atento às demandas das pessoas... Fazer trabalho... Que não é necessariamente a sua pesquisa... Trabalhos antropológicos... Que estão aliados às demandas das pessoas... Isso sem dúvida... Me propiciou... Aprimorar muito a minha escuta... E a minha sensibilidade... Antropológica... Vamos dizer assim... Escuta não é só de atenção... Escuta de você estar ali presente... De você muitas vezes... Pelo tempo que você passa nessas comunidades... Você compartilhar das angústias... Do sofrimento das pessoas... E esses trabalhos me ensinaram muito a respeito disso... De como... Ter um olhar mais sensível para a antropologia... E também de pensar... Que a ciência pode ser aliada... E ser posta a serviço dessas pessoas que a gente trabalha... Cada vez... Isso que foi muito bacana... Que eu pensei sobre a minha trajetória para falar para você... Tanto o trabalho acadêmico... Quanto esses trabalhos de extensão... Que também são trabalhos profissionais... Uma boa parte deles também... A gente é remunerado para isso... Mas... O que me propiciou foi... Foi uma sensibilidade... E refletir também sobre... A importância que a ciência tem... Para... Quando ela é pensada para o cuidado... Quando ela é pensada para... Você possa... Para ser colocada a serviço das pessoas... Então isso foi uma coisa muito importante... Que eu... Nesses 20 anos aí... Que eu estou trabalhando com isso... Pensei aqui para falar para vocês... E tem uma outra coisa também... Que esses trabalhos de extensão... Permitiram para mim... Foi estudar várias áreas de conhecimento diferentes... Isso também foi uma coisa muito legal... Então estudar biologia... Estudar legislação... Então... Ter uma experiência assim... Também mais abrangente... De outras áreas de conhecimento... Que também acabou... Refletindo na minha trajetória... E na minha pesquisa antropológica... No meu doutorado... Por exemplo... Eu fiz um trabalho bem aliado... Às ciências naturais... E agora... Nos últimos tempos... Depois de ter feito esse... Esse doutorado... Eu comecei a participar... Em 2016... De uma formação de jovens indígenas... Também pelo IEP... Uma turma de formação de jovens... Chamados... Agentes socioambientais indígenas... Que são jovens... Que estão sendo formados para... Pensar na gestão territorial... Futura dessas... Dessas terras indígenas... E eu tenho trabalhado com isso... Desde o ano de 2016... Com os Waiipi... E também tive a oportunidade... Agora estou trabalhando com os povos do Iapoque... E esse curso foi reconhecido... Ele foi iniciado pelo IEP... Foi gerido pelo IEP... Por essa instituição que eu trabalho... Desde 2002... E depois... Ele foi reconhecido pelo Instituto Federal do Amapá... Como... E esses jovens se formaram em técnicos indígenas... De nível médio... E eles estão também agora fazendo... Vários projetos comunitários... Fazendo atividades nas suas comunidades... E agora a gente está fazendo... Uma pesquisa super bonita também... Sobre as transformações ambientais... Das terras indígenas... Aliadas a uma discussão maior... Da questão da mudança climática... Então eles estão pesquisando agora... Marcadores do tempo... Da sazonalidade... E eu estou orientando eles nessas pesquisas... Então... Peguei essa experiência toda do doutorado... De trabalhar com teoria... Antropológica multiespécie... Trabalhar com a biodiversidade... E também... Usar essa experiência para trabalhar com essas pessoas agora... Nesse momento posterior... Então uma coisa para mim foi sempre ligada para a outra... Eu sempre fui aliando meus interesses acadêmicos... Aos meus trabalhos de extensão... E os trabalhos de extensão também sempre... De alguma maneira foram... Foram... O que direcionou o meu trabalho acadêmico... E o que eu acho também importante desses trabalhos... Eles permitem a gente ficar muito tempo em campo também... Trabalhar por longos períodos com as pessoas... Isso é muito legal... Porque você consegue acompanhar esses agentes indígenas de saúde... Esses agentes indígenas socioambientais... No caso dos Maimpi... Que é a turma que eu trabalhei com a formação... Eram as crianças que estavam sendo alfabetizadas... Quando eu comecei lá em 2002... Então eu pude ver eles crescendo... Se tornando adultos... E vendo também as mudanças que estão acontecendo ali... E os desafios... As experiências que eles estão vivendo lá... E poder acompanhar isso... E poder ajudar... E poder estar junto com eles... É um motivo de alegria... Então isso é uma coisa muito legal... Dos trabalhos de extensão também... Eles permitem você... Participar de projetos comunitários... Que é uma coisa muito bacana... Então... São coisas que estão todas conectadas... E só para encerrar a minha fala... O que eu queria dizer... É que eu acho que a gente... Vive um paradoxo... Paradoxo na ciência... A gente... Conhece muito o mundo... Como a humanidade... Conhece muito o planeta... Conhece muito a natureza... Conhece muito os processos de produção da vida... Que são super complexos... Mas a gente... Paralelamente a isso... Está destruindo o nosso planeta... Como espécie... E eu acho que a ciência... O que eu acho que é importante... Pensar... É que o mundo que só conhece... Não é o suficiente... Para viver num bom mundo... O conhecimento e a ciência... Ele tem que ser aliado ao cuidado também... E ser sempre pensado... Na minha opinião... Para ser posto a serviço do bem-estar das pessoas... E esses trabalhos de extensão... Me ensinaram isso... Então é assim... Que eu acho que é muito importante... Essa ciência está a serviço das pessoas... Do bem-estar das pessoas... E eu acho que a antropologia... Não pode escapar disso também... Ainda mais nos dias de hoje... Que... Todo esse... Esse projeto... Onde a diversidade... Ela era celebrada... Ela era de certa maneira... Fomentada... Esse projeto está... Sendo destruído... Então... Para mim é estranho... Porque eu trabalhei... Comecei a trabalhar numa época... Que isso era uma expansão... E hoje... Está sendo destruído... Então é mais do que nunca... O trabalho científico... E para mim... No caso da antropologia... Tem que ser posto a serviço das pessoas... E está... E o conhecimento estar aliado ao cuidado... A fomentar o cuidado... A solidariedade... A escuta... O entendimento... Mútuo... De diversos... Diferentes... Acho que é isso... Isso que esses trabalhos me... E minha trajetória... De uma forma geral... Me levaram a pensar... Para falar para vocês... Era isso que eu queria falar... Muito obrigado... Obrigado Igor... E agora a gente ouve a Ana... E quem quiser ir... Formulando questões... Perguntas... Depois a gente faz um debate... Obrigado Igor... Ana... Obrigado... Boa noite... A todos... Obrigada Joana... Pelo convite... Obrigada ao Pepegaz... Ao Igor... Pessoal que está aí... A gente não sabe quem está... E... Nossa Igor... É tão bom te ouvir falar... Assim... Você é doce... Reflexivo... E... Foi bom eu ter falado... Depois de você... Você começou a falar... Desses projetos destrutivos... Cada vez mais presentes... E acho que minha experiência... Tem mais a ver com... Com isso... Com esses projetos de destruição... Então eu vou... Fazer um resumo... Assim... Da minha trajetória... De formação na antropologia... E de atuação... Para a gente pensar... Nessa pergunta... Que a Joana colocou... Nesse ciclo de eventos... Que é... Como pensar a nossa atuação... Em um mundo em crise... Então... Eu fiz graduação em ciências sociais... Na USP... E... Então eu trabalhar... Fiz vários estágios... E trabalhei com diversas outras coisas... Com educação... Em escola... Em escola democrática... Trabalhei... Fiz estágio na prefeitura de São Paulo... Na época da... Do governo da Marta Suplicy... Outros tempos também... Né? E também projetos de extensão... Vinculados a centros de pesquisa... Né? Projetos de extensão... Da saúde pública... E da Unesp... E durante a graduação inteira... Eu nunca pensei... Que eu fosse virar antropóloga... O que eu fazia nesses anos... Né? Acho que foram... Cinco anos de graduação... Eu ia... Toda vez que eu podia... Viajar... Para Cajaíba... Que é uma região... Na zona costeira... Do município de Paraty... Eu ia... Especificamente... Para a Praia Grande da Cajaíba... Então eram os anos 2000... Né? 2002... 2006... Mais ou menos... Durante esse período... Várias famílias caissaras... Moravam na beira da praia... Moravam nos sertões... Né? Nos caminhos da... Da Cachoeira... Dessa Praia Grande da Cajaíba... E eu... Ia direto pra lá... Campava na casa do seu filhinho... Que era um senhor que morava assim... Bem no cantinho da praia... Numa casa bem pequenininha... Uma casa caissara... E durante aqueles anos... Que eu ia pra esse lugar... Como turista... Assim... Eu vi... O processo de expropriação... Que essa comunidade viveu... Né? A venda das casas... Pra uma família que há... Décadas... Se dizia dona de tudo... Então foi um processo de expropriação... E de grilagem de terras... Que quase acabou com a comunidade da Praia Grande da Cajaíba... Ficaram só duas famílias morando na... Na comunidade... E foi um processo de expulsão e de grilagem... Que começou na década de 1950... E teve história de búfalo... Comendo a roça dos caissaras... Até mais recentemente... A expulsão pelo cansaço... Que foi a proibição ostensiva... Dos caissaras fazerem uso... E ocuparem o território do modo como faziam... E aquela coerção cotidiana... Pra venda das posses... Eu falo isso... Porque anos depois... Eu ouvi histórias muito parecidas no Xingu... Que incluíam os búfalos e os capangas... E movida assim... Afetada por essa história dessa comunidade... Eu escrevi um projeto... De mestrado... E foi com esse projeto... Que eu entrei no mestrado... No programa de antropologia social da Unicamp... Foi um projeto que foi orientado... Pela professora Emília Petra Fesa... Que me orientou... Durante o mestrado aqui pra mim... Foi um processo fundamental de formação... Como antropóloga... Como pesquisadora... E como pessoa também... Que trabalha com comunidades e coletivos... Em diferentes contextos... E no meu mestrado... Eu fiz uma etnografia da territorialidade de Caissara... Focada bem nos modos de fazer... Como se faz canoa... Como se faz casa... Como se faz roça... E hoje... Quando eu lembro dessa experiência do mestrado... Eu lembro muito do Malinowski... O clássico da antropologia... Nos Argonautas... Quando ele diz que... Imagine o leitor... Que de repente... Você desembarca sozinho... Numa praia tropical... E vê o seu barco... A baleeira que o trouxe... Desaparecendo... No horizonte... E você... Principiante... Sem experiência... Fica ali... Sem nada para o guiar... E ninguém para o ajudar... Eu era bem essa pessoa... No início da minha pesquisa de mestrado... E foi um processo de aprendizado muito rico... Que esse conhecimento que se faz com a experiência... Com estar ali... Morar... Viver com aquelas pessoas... Nos proporciona... E para mim foi muito importante... E agora eu não sei... E acredito que... Que não... Acredito que para os caissaras... Com quem eu fiz a minha dissertação... Ela não significou quase nada... Ou nada... E eu queria fazer alguma coisa que fizesse um sentido... Como o Igor estava falando... Fazer uma pesquisa que fizesse sentido para eles... Então no final do mestrado eu desenvolvi um projeto de pesquisa... Muito bonito... Que se chama Nas Redes do Céu-Mar... E eu queria fazer uma etnografia da pesca do camarão rosa... Na Baía da Ilha Grande... Por todas as complexidades que existem nisso... E os conflitos também... Em relação à pesca... Que é um recurso cada vez mais... Ameaçado e disputado... Nesse tempo... A gente tinha um grupo de estudo... No IFIX... Que era vinculado ao CERES... Ao Centro de Estudos Rurais... Era o Laboratório de Antropologia... Territórios e Ambientes... O LATA... E esse LATA reuniu várias pessoas que passaram aí pela casa... Que gostavam de fazer mapas... A gente estudava muito como fazer mapas... E aprendíamos até umas ferramentas de software para mapeamento... E a gente gostava de fazer mapa... Principalmente quando era um pedido... De povos e comunidades que não estavam nos mapas oficiais... Essa rede de pesquisadores era coordenada... Extra oficialmente pelo professor Mauro Almeida... Que por conta desse envolvimento... Se tornou meu orientador na pesquisa de doutorado... E essa rede também... Me traz uma expressão que eu usei... Que é da expulsão pelo cansaço... Que é um termo que o Rodrigo Ribeiro... Que é doutorando também do nosso programa... Desenvolveu na pesquisa que ele fez com os caissaras da Jureia... Esse termo... Esse termo não... Esse... Os caissaras da Jureia... Eles entram nessa história... Porque foi um pedido deles... Para os pesquisadores... Que estavam aí no programa de antropologia... Um pedido de cooperação... Nas demandas de territoriais deles... Que foi um impulso para a criação do lata... Que durou diversos anos... Talvez ainda tenha alguma semente ativa... Aí no Ceres... Bom... As coisas não foram como eu tinha planejado... Eu... Acabei não desenvolvendo o meu projeto de doutorado sobre a pesca... Para grande alívio do Mauro... Que não... Diga-se assim... Ele não tinha muita serenidade com esse trabalho de campo... Em alto mar... Em embarcações pesqueiras... E eu fui... Para Altamira... Aquele momento era o olho do furacão... Altamira 2013... Era um momento em que a usina de Belo Monte... Já tinha conseguido a licença de instalação... E as intervenções já tinham começado... Então eram tantas as intervenções no leito do Rio Xingu... De construção da barragem mesmo... Quantas intervenções na vida das pessoas... Com o cadastramento de todo mundo que seria atingido... Ou que não seria atingido... A chegada de trabalhadores... Uma mudança completa na dinâmica da cidade... E no ano seguinte... Foi... Começou o deslocamento forçado... Principalmente da... Que atingiu... Principalmente a cidade de Altamira... Então foram removidas todas as famílias... As casas que ficavam na orla da cidade... Nos baixões... Que são cortados pelos três igarapés... E os moradores das margens e ilhas do Xingu... Que são os siberinhos... Sobre essa mudança... Essa chegada em Altamira... Altamira 2013... Tem uma peça de teatro... Que eu acho que... Transmite o que é esse sentido... Essa perda de sentido de Altamira... Desses anos... Que se chama Altamira 2042... Ela é uma peça que foi... Uma criação da Gabriela Carneiro da Cunha... Depois de uma imersão... Em Altamira... E principalmente no Rio Xingu... Então é uma outra forma... De relatar... De descrever essa experiência... De Altamira daqueles anos... Que é essa peça de teatro... Que está disponível na internet... Meio técnico-xamânica... Eu vou mandar aqui para a Joana o link... Daí quem quiser ver... Ela está disponível online... Bom... Então... Quando eu cheguei em Altamira... Eu não queria trabalhar com essa guerra de mundos... Que é o que representa a instalação da usina de Belo Monte no Xinguo... Meu projeto inicial era trabalhar com as crianças beiradeiras... Que estavam aprendendo a falar as línguas indígenas... Cortar na gíria... Como elas diziam... Estavam aprendendo a falar Paracanã e Araueté... Por conta das novas relações de vizinhanças... Que estavam se estabelecendo ali no Beiradão... Mas, mais uma vez... Não rolou esse projeto de pesquisa... Eu... Engavetei essa proposta... E... Construí uma nova trajetória... A partir do que... Aquele contexto me pedia... Daí tem uma outra frase que eu sempre me lembro... Que marca para mim... Como o Malinovski me marca um pouco a minha estreia no mestrado... Essa minha mudança de perspectivas no início do doutorado... Me lembra muito de um livro do Michel Lerry, África Fantasma... Um livro que eu gosto... Porque acho que ele escancara o que muitos trabalhos etnográficos... Tendem a deixar oculto... Que é a experiência subjetiva do pesquisador em campo... As dúvidas, o cansaço, os desejos, os medos... E, no caso da África Fantasma... Também o saque das peças que abasteceram os museus franceses... O Lerry escreve no diário dele... Num momento bastante indignado e desconfortável... Com o seu ofício de etnógrafo... Ele diz... A verdadeira razão da minha ira... É que há domínios em que as coisas queimam demais... E em que, necessariamente, é um escândalo passear por aí... Lápis na mão, olhos na ficha... Tinha um impassível... É um escândalo... Passear por aí impassível... Com lápis na mão e olhos na ficha... Esse era o desconforto dele... E... E foi um desconforto que eu também senti... A necessidade de fazer uma pesquisa... Que fizesse sentido não só para mim... Mas para as pessoas com quem eu estava partilhando o meu cotidiano... Então, entre 2014 e 2015... Eu trabalhei com as colônias de pescadores... De Altamira e Vitória do Xingu... Em parceria com o ISA... A gente fez um registro... Daquilo que os pescadores estavam observando... Em relação aos impactos da usina na atividade pesqueira... E que o Estado, naquele momento, negava... O Estado... O setor privado... E os monitoramentos que eram feitos... Eles negavam qualquer impacto sobre a pesca... E como eu já tinha essa experiência... Que eu trazia daqui de Paraty... Do meu trabalho prévio com os caissaras... Fui chamada para compor essa equipe... Aí eu trabalhava com a Cris... A Cristiane Carneiro... Uma bióloga... E a gente, junto com os pescadores... Tentou descrever bem o que eles estavam vendo de alteração... No Rio Xingu... E na pesca... Desde os primeiros momentos de intervenção... Pela Norte Energia... Para a construção da usina... Então, quando começaram a iluminação dos canteiros de obra... As bombas... Isso começou a mudar radicalmente a dinâmica... Dos peixes e, portanto, dos pescadores... E naqueles anos, também, os ciberinhos... Estavam sendo expulsos dos lugares onde viviam... Da área que seria alagada pelo reservatório da usina... O nome técnico da expulsão... É remoção compulsória ou deslocamento forçado... No início da minha pesquisa... Eu usava esses termos técnicos... Nos textos... E principalmente quando eu ia falar sobre isso... Depois... Hoje em dia... Eu uso expulsão mesmo... Porque... É um... Foi um... Foi um pedido, na verdade... Dos ciberinhos direto mesmo... Eles não se reconheciam como sendo removidos ou deslocados... Eles se consideravam expulsos de suas terras... Portanto, foi o termo que eu... Ao longo da minha pesquisa com eles... Fui me sentindo mais confortável para usar... E desde que começou esse processo de expulsão... Os ciberinhos acionaram várias instituições... Principalmente o MPF... Porque não se tinha uma proposta de reparação... Ou de reassentamento desse grupo social... E desde as primeiras ações do MPF... Eu acabei entrando nessa... Nessa luta dos ciberinhos... Pelo reconhecimento de serem... De seus direitos... E de seus direitos de permanência, inclusive... No Rio Xingu... Então... Esses meus primeiros anos em Altamira... Eu estava vinculada... Estava no doutorado... Mas eu não tinha um projeto de pesquisa... Eu nem conseguia... Era um regime de urgência que existia em Altamira... Que eu não conseguia nem ter esse tempo para reflexão... E para conseguir fazer uma organização no tempo... De qual seria uma pesquisa... Qual seria uma hipótese de pesquisa... Então o meu doutorado... Ele foi assim... Uma pesquisa que foi se desenrolando... Orientada por urgências e contingências da vida... E no final... O que eu acabei descrevendo... Na minha pesquisa... Foram... Aquilo que mais queimava naquele contexto... Então foram os dispositivos... Usados pelo Estado e as empresas... Para capturar as águas do Rio Xingu... E a vida de seus moradores... Humanos e não humanos... Foi a suspensão da vida... Provocada pela ausência de perspectivas... Em relação ao futuro... Nessa ausência de perspectivas... Ela tem a ver... Muito com o que acontece... Quando... As pessoas ficam desterradas... Aquele lugar onde elas... Viviam e viveram... Por tanto tempo... Ele deixou de existir... Foi muito modificado... Ou foi alagado... Ou teve a água desviada... A cidade foi inteiramente modificada... Então... Quando você não sabe... O que acontece com o mundo... Onde você vive... Como ele se comporta... É muito difícil você imaginar um futuro... Um projeto de futuro... Então eu descrevo... Esse sentido de suspensão da vida... Quando as pessoas até deixaram... Por exemplo... De plantar mandioca... Porque não sabiam se iam ter tempo para colher... E um outro elemento... É essa questão da desfiguração do mundo mesmo... Provocada pelo barramento do rio... E a expulsão dos moradores... Então toda a ordem... Das coisas é modificada... Os peixes deixam de migrar... Ou deixam de desovar no Igapó... As pessoas... Que viviam... Numa relação muito estreita... Com o Xingu... E os seus recursos... Se encontram vivendo... Por exemplo... Em periferias da cidade... Longe de tudo aquilo que elas conhecem... Tem uma desfiguração que afetou... Todo mundo que estava ali... Naquele contexto... Por isso que... O que eu via... Era uma sensação difusa de terror... De uma... De uma ausência... De previsão do que poderia acontecer... Uma ausência de... Vislumbrar um projeto de vida... Futura... E em relação a essa... A esses... Né... Esses três... Contextos que eu descrevi na tese... Tem uma outra coisa que não é da... Né... Né... Ele é fruto dessa... Dessa cooperação entre antropólogos... Antropólogos... Ribeirinhos... E outros... Produtores... Né... De... De comunicações... É um filme... Documentário... Chamado Volta Grande... Esse filme... Ele fala bastante... Desse processo de expulsão... Né... E de... Adoecimento... Vamos dizer assim... Do Rio Xingu... Provocado pela barragem... É... Ele foi dirigido... É... Esse filme... Pelo Fábio Nascimento... Ele foi feito com os ribeirinhos... Por meio do Conselho Ribeirinho... E em parceria com a rede Xingu Mais... Ele está disponível na internet... Também... Numa plataforma videocamp... Que tem vários... É... Documentários... Assim... Educativos... Podem ser usados em sala de aula... E tudo... Vou mandar aqui, Joana... É... Então... Voltando... Ao que a gente... Ao que... A pergunta, né... A chave desse... Dessa conversa... Que é... Qual a nossa margem de atuação... Ou qual a importância da antropologia... Em um... Em tempos de crise... Eu acredito... Eu acho que... Bem... De um modo semelhante... Né... Ao que o Igor mencionou... Eu acredito que a gente tem sorte... De atuar... No campo de uma disciplina... Que se faz junto... Né... Uma disciplina que se constrói... No encontro... No diálogo... Na partilha... E eu acho que está aí... A potência da antropologia... Né... Do meu envolvimento... Com os ribeirinhos... Que foram expulsos... Do seu lugar no Xingu... Resultou essa tese de doutorado... Terror e resistência no Xingu... Que foi o nome que eu... Que eu dei a ela... E eu gosto de pensar... Que o processo de construção... Dessa tese... Né... Que foi um processo colaborativo... Tenha de alguma forma... Fortalecido... A luta dos ribeirinhos... Pelo seu direito ao retorno... Para o Xingu... É... Então isso... Isso que me... Né... Que me... Que faz ter sentido... Ela... Ela fazer sentido... A partir dos sujeitos dela... Né... Do ponto de vista deles... Então... É... Esse título... Né... Ele é bem simples... Né... Terror e resistência... Mas eu acho que ele é muito... Carregado de significados... Para aquele momento... E aquele lugar... Onde essa tese foi escrita... Então agora eu queria... Falei um pouco do terror... Bem de leve... Porque acho que de terror... A gente está bem cheio... Eu queria falar mais da parte da resistência... Né... O que que significa resistência... Nesse contexto... É... Do... Do Rio Xingu... Nesse momento de... De tantas mudanças... É... Eu acredito que lá no Xingu... Primeira... 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 O primeiro elemento da resistência... Foi o fortalecimento das redes de apoio... Que já existiam... Né... O deslocamento forçado... A expulsão... Ela provocou... E provoca... Onde isso acontece... A ruptura das redes sociais... No caso do Xingu... Além dessa dispersão das pessoas... E dessa ruptura das relações de socialidade... Teve também ruptura dos arranjos econômicos... Então isso gerou um contexto de dispersão... Geográfica... Mas também de isolamento... E de adoecimento... Um adoecimento físico e... E mental das pessoas... Que inclusive é uma... Hoje é uma coisa que está sendo estudada e documentada... Como um dos impactos desse tipo de projeto... É o... Em saúde mental... E os ribeirinhos... Com o início de uma organização... E de uma mobilização... Nesse contexto de dispersão... De eles procurarem essas instituições... E procurarem um ao outro... Foi isso que possibilitou... A rearticulação dessas redes... A criação de espaços de reencontro... Nossa... Por muito tempo... Eu acompanhei muitas reuniões... Em que as pessoas contavam a sua história... Tinham alguns pesquisadores... Eu nunca estive sozinha nessa pesquisa... Sempre tiveram muitas pessoas comigo... E a gente por muito tempo... Acredito que mais de um ano... A gente fazia reuniões semanais... Reuniões dos ribeirinhos... Para as quais nos convidavam... E eram momentos de que cada um contava a sua história... E toda semana aquela história era repetida... E... Algum tempo depois... Eu pude perceber a importância daquilo... O que estava sendo feito ali... Não era uma denúncia... Não era uma ação direta... Era um espaço de cuidado... Em que eles estavam... Como é que faz... Elaborando essa experiência... É difícil elaborar uma experiência... Em que você perdeu tudo o que você conhecia... Então era um espaço de elaboração... Do que eles tinham perdido... De reativação... Dessa rede que existia entre eles... E que agora cada um estava num lugar... E de construção... De uma possibilidade de futuro... Essa... Uma estratégia parecida... No sentido de... As famílias... Num contexto de... Crise humanitária... Ou de catástrofe... As pessoas encontrarem apoio... Nas redes que elas já tinham... É uma estratégia parecida com essa... A Annelise Bersani... Descreveu no mestrado... Que ela fez no programa... Numa pesquisa no Haiti... Pós-terremoto... E ela descreve... Na dissertação dela... Como essas pessoas... Encontraram assistência... E mecanismos de ajuda mútua... Nas suas antigas redes sociais... Principalmente as redes... Que articulavam o campo e a cidade... Isso ajudou muito mais as pessoas... Do que os esforços internacionais... De ajuda humanitária... Essa... A importância das redes sociais... Pré-existentes... Ela também... Eu falo disso... A Ana fala no mestrado dela... Ela já tinha sido identificada... Pela Lígia Sigô... Na década de 80... Em um estudo sobre... A barragem de Sobradinho... E... Então... Se essa... Se essa rede... De ajuda mútua... Inicialmente... Ela é importantíssima... Para a sobrevivência... Elas se tornam fundamentais... Justamente... Para a reconstrução... Desses pressupostos... Da própria existência... Os pressupostos lógicos... Da própria existência... Em contextos de catástrofe... Ou do que eu chamei... De desfiguração do mundo... Então... A resistência... Ela implica... Nessa recuperação individual... E coletiva... De possibilidades de futuro... Eu devo ter tempo ainda... Eu queria explicar... O que que... Porque isso é uma coisa que... Muito... Que me marcou muito... Essa perda dos pressupostos... Da própria existência... O que que significa isso... Na prática no Rio Xingu? Significa que... Um pescador... Que passou a vida... Pescando... Por exemplo... Um tipo de peixe... Um tucunaré... Num determinado ambiente... Em um determinado momento... Ele vai naquele lugar... Ele não encontra mais o peixe... A canoa dele não é mais adequada... Para navegar naquele rio... E o artefato de pesca dele... Também não é mais adequado... Porque agora as águas estão fundas... Então é isso... Você perder toda... Tudo que você... Tinha como pressuposto lógico... Da tua existência... Então... Nossa... Esse... Além dessas redes... Dessas redes... Que eles reconstruíram entre eles... Existia um problema do reconhecimento... Não se reconhecia... Os siberinhos como um grupo social... Ou um sujeito coletivo de direitos... Também não se reconhecia... Os siberinhos como atingidos pela usina... Então se travou uma guerra técnica... Entre ribeirinhos... Sem uma organização política centralizada... E o aparato técnico jurídico da empresa... Então tudo... Era assim... A existência dos siberinhos... E a experiência deles... Era sistematicamente negada... Pela empresa... Que não queria arcar com nenhuma forma de reparação... Ou reassentamento... Então foi necessário... Era uma aliança muito grande... É aí que entra a antropologia... Não bastava para os siberinhos dizerem... Olha... A gente está aqui... A gente é... Filho dessa terra... Foi necessária a construção de uma aliança... Muito forte... E nisso... Intervieram... Nessa... Nesse conflito... As antropólogas... Manuela Carneiro da Cunha... E Sônia Magalhães... Ambas mobilizaram muitos pesquisadores... De diversas áreas do conhecimento... De instituições... Tinha pesquisador da USP... Do INPA... Da Universidade Federal do Pará... Da Unicamp... Chancelados pela Sociedade Brasileira... Para o Progresso da Ciência... Era o ano de 2016... Quase 30 pesquisadores participaram... Do que a Manuela chamou de engajamento maciço... Que foram esforços de pesquisa colaborativa... Entre esses pesquisadores e os siberinhos... Para que os pesquisadores pudessem dizer... Que os siberinhos existiam... E que a história deles... Correspondia àquela que eles estavam contando... Dizer que os siberinhos tinham direitos... Que estavam sendo violados... E dizer que de fato... Os peixes estavam adoecendo... E morrendo no Rio Xingu... Então foi uma força-tarefa gigantesca... Com o apoio do MPF... Anos e anos de pesquisa... E de muitas reuniões e negociações... Até que finalmente... Quatro, cinco anos depois... Os siberinhos foram reconhecidos... Como um grupo social... Afetado pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte... E com direitos coletivos... Principalmente o direito ao território... E ao longo desses anos... Os siberinhos... Junto a essa rede imensa... Imensa não no sentido de número de pessoas... Mas de força ali... E de comprometimento com essa questão... Os siberinhos construíram... Construíram uma proposta... Um modelo de reassentamento... Que garantiu o retorno deles... Para as margens do Xingu... Um território ribeirinho... E até hoje... Esse território ribeirinho... Ele se tornou uma obrigação legal... Da Norte Energia... Para a operação da usina de Belo Monte... Mas é uma coisa que se arrasta... Em muitos prazos não cumpridos... Tem uma experiência lá... Que é muito semelhante... Que diz respeito a essa aliança... Da antropologia... Com os povos indígenas... E não só da antropologia... Mas da ciência... De uma forma mais ampla... Que é o monitoramento independente dos... Juruna... Da aldeia Muratuda... Até Ipaxamba... Da Volta Grande do Xingu... A Volta Grande do Xingu... É um trecho de Xingu... De 100 quilômetros... De onde a água foi desviada... E os indígenas... Já antevendo o que ia acontecer... Com esse desvio de 80% da água do rio... Que passava na frente da sua aldeia... Começaram em 2014... A fazer um monitoramento... Da alimentação da aldeia... Acho que uma vez por mês... Eles pesavam tudo o que eles comiam... E do desembarque pesqueiro... É uma iniciativa muito interessante... E eu queria falar dela... Apesar de eu não ter atuado tão diretamente... Porque teve... Graças a essa colaboração... Entre jurunas... E pesquisadores... Que fizeram análises... Desde projeção de áreas alagadas... Com mudanças climáticas... Sedimentação... Reprodução da equitiofauna... Conseguiu-se... Ter uma decisão judicial... De uma ação que o MPF fez... Baseada nesses dados... Para que... Liberou a água... Para o Juxingu... Então essa foi uma vitória muito grande... Da semana passada... Que eu queria partilhar com vocês... Então essa é uma... Um apanhado geral... Dos últimos anos... De antropologia xinguara... Agradeço muito... E vamos conversar... Não é, Joana? Isso... Então a gente abre para quem quiser... Fazer comentários... Perguntas aqui no chat... A gente consegue... Ver todo mundo que está assistindo... E fazer comentário... Enquanto ninguém... Traz nenhuma... Nenhuma pergunta... Um comentário... Eu queria... Na verdade... Marcar duas... Uma coisa que acho que... Enfim... É reincidente na fala de vocês dois... Que é como... A pesquisa de vocês... Se transformou... Diante... De uma conjuntura... E diante... Sobretudo... De se... Deixar levar... Pelas questões... Das comunidades... Com as quais vocês estavam trabalhando... O que de alguma forma... Faz com que vocês justamente... Comecem a trabalhar... Para além... Digamos... De uma carreira... Estritamente acadêmica... Eu não estou escutando... O que a Joana está falando... Eu também não... Valério... Ajuda a gente... Ai... A Joana caiu... Dá para pegar o cancho dela? Vamos ver se ela consegue voltar... A Joana caiu... A conexão dela... A gente vai esperar um pouquinho... Ela voltar... Eu queria aproveitar... Esse intervalo... Também comentar uma coisa... Que eu também... Me esqueci de dizer... Acho que ela está voltando... Estamos... Mas você está um pouco cortada... Mas você está um pouco cortada... Acho que ela está um pouco cortada... Acho que agora voltou... Está escutando a gente... Será que eu voltei agora? Foi? Voltou... Voltei... Então está bom... O problema é que... Eu estou com um problema aqui de internet... Eu vou voltar... Vou sair de novo... Mas... Tudo bem... Mas então... Eu estava falando um pouco sobre... Essa questão... De como que vocês... De alguma forma... Foram desviados... Pela... Justamente... Por se abrir... A questões que as comunidades traziam... Eu acho que essa é uma... É uma das formas... Que fez com que vocês... Saíssem um pouco... De uma trajetória... Acadêmica... Linear... E aí... Eu queria um pouco... Ouvir para a Ana... Como que a... Porque ela faz assessoria... Para uma organização ribeirinha... O quanto essa relação... Talvez... Se inverta... Justamente na hora que você... Começa a trabalhar... Para essas pessoas... Com as quais antes... Você fazia pesquisa... De alguma forma... O Igor também... Ainda queria... A trabalhar em ONGs... A gente muda completamente... A dinâmica... Das demandas... Quando... Você passa... A trabalhar... Para questões que são... De interesse... Inteiramente... Dessas comunidades... E uma... Uma outra coisa... Nesse sentido... Que eu fiquei pensando... Ouvindo vocês... É... Que me parece... Que um dos desafios... É que quando a gente vai... Para uma arena política... Muitas vezes... Os nossos interlocutores... Eles não têm... Um espaço de fala... E um poder de fala... E aí o cientista... O antropólogo... Vem ali como... Alguém que fala por... Essas pessoas... E que consegue ser ouvido... Por certas instâncias... Do Estado... Por exemplo... Então... Paradoxos... Que são vividos... Por vocês... Nessas... Interfaces... De ação... Política... O Igor falou... De algumas tensões... Mas ele não... Falou quais... Porque... A Ana falou de falar junto... Como que a gente fala junto... Mas enfim... Na hora que a... Vamos dizer... Na hora que o bicho pega... Na hora que a política... Precisa... Quem acaba falando... São os antropólogos... São os especialistas... A voz que entra... Para a disputa política... Então... Queria um pouco... Pensar sobre isso... E como é... Se sentir nesse lugar... De às vezes ter que... Ocupar um espaço... Porque... Não há espaço... A voz dessas pessoas... A Ana falava da... Própria inexistência... Dos ribeirinhos... Então... Como que... Esses caras conseguem... Colocar as demandas deles... Se eles sequer existem... Para uma certa... Fisionomia... De... Seu microfone... Cortou, Jô... Acho que vocês podem responder... Estão ouvindo agora? Sim, né? E aí... É... Eu volto aqui... Vou ter que sair e voltar... Mas... Vocês seguem aí... Quer começar, Igão? Pode ser... É... De extensão, né? No meu caso... Na minha trajetória... O que eu sempre me interessei mais... Assim... Em trabalhar... Foi com formação... Com... Com formação e educação... E... Esse trabalho todo... Perpassa pela... Né? Pela... Conversa e construção coletiva, né? Ajudar... Construções coletivas sobre entendimento... Para aqueles povos de outros mundos... Então, eu acho que... Que essa foi a maneira como eu... Na minha trajetória... Consegui... Lidar melhor com isso... Assim... De... De... Nessa questão das diferentes vozes, né? De como esses povos, né? Que são sempre silenciados... Como é que eles podem... Vir à tona, né? Eu acho que o trabalho... O trabalho que eu... Que eu sempre investi foi nesse... Na... Na questão da formação e da educação... Porque nesses trabalhos existe essa iniciativa, né? De construção coletiva... Né? E de entendimento... De posicionamento diante de experiências... De desafios que essas pessoas enfrentam a todo momento... Né? E nos trabalhos, assim... E existem trabalhos que isso ainda... Que o antropólogo... A voz do antropólogo ainda... Ela é requisitada pelas comunidades... Em algumas comunidades, né? E aí você também tem que estar... É... Capacitado... Isso que é legal de você trabalhar com comunidades... De falar... Se necessário, né? Em contextos específicos... Ser requisitado por eles a falar... E aí quando você falar... Você fala coisas também que fazem sentido... E que possam trazer as experiências deles... Que eles, por qualquer motivo... Não tem... Num contexto de invisibilização... Autoridade, entre aspas, para dizer... Você tem que dizer isso de uma maneira que faça sentido para eles também... Que, às vezes, o antropólogo pode entrar também numa... Em questões, às vezes, muito técnicas... E se desvincular um pouco... Dessa voz das comunidades... Então, acho que o papel da antropologia também é esse... Trazer a voz das comunidades em contextos que... Que, por diversas razões, isso não acontece ainda... Mas tem um colega meu, o Felipe... A gente estava conversando sobre isso esses dias... Ele também trabalha lá com os ONP... E a gente estava conversando... Que o objetivo do nosso trabalho é fazer com que ele não exista mais... Que ele tenha fim... Que essas pessoas... No futuro... Não precisem mais da gente... E esse é o nosso objetivo... Trabalhar para o nosso trabalho acabar... Para que essas pessoas possam... Não precisar mais da gente... E isso é... E eu acho que a formação, na minha trajetória... É trabalhar com a educação... Principalmente a educação na escola... Usar a escola também como um instrumento político... De professores indígenas... Lideranças indígenas... Também foi uma maneira que eu encontrei de... De lidar com isso, assim... E transformar a nossa... Vontade de deixar de existir... Mais próxima... Mais possível... Com o decorrer de tempos... É isso... É isso... Trabalhar para o próprio fim do ofício... É um ato de generosidade... Eu acho... No nosso caso... Não tem aquele... Não tem aquele... Que o... O... Êxito do mestre... É quando ele... Começa essa coisa... O êxito do mestre é quando ele... Ele... Não precisa mais... Não tem mais razão de ser... O discípulo supera o mestre... Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê... A gente convivendo tantos anos com o grupo... Eu acho que... Chega um momento que você... Não... Não precisa nem falar junto... Acho que hoje, por exemplo... Que eu sou assessora do Conselho Ribeirinho... Eu... Executo... O que... A estratégia... Claro que assim... Por uma amizade... Uma confiança que a gente tem... Eu posso até participar da discussão da estratégia... Mas... Não... Não é... Não é meu... Eu sou... Estou ali como uma pessoa de fora até... Agora que a gente está na pandemia... É uma coisa que eu tenho achado muito curioso... A gente faz reuniões... Por internet... E... Eles cortam o áudio... Até se tiver alguém ouvindo... A gente poderia falar disso... Que é uma coisa que antes não existia... Porque assim... Os ribeirinhos pediam para alguém da empresa... Ou do estado... Sair de uma sala de reunião... Mas nunca tinham pedido para mim... Ou para algum aliado... Alguma pessoa que estava junto... Por... Acho que... Não existia isso... Sair da sala para a gente conversar... Acho que com os povos indígenas... Talvez seja diferente... Mas eu nunca tinha vivido uma situação assim... E agora na pandemia é direto... Eu sei que em uma reunião... Eu vou ficar boa parte do tempo fora dela... Porque eu não estou lá... Estou pela... E assim... É um amadurecimento de muitos anos... Mas isso foi então... Uma construção... Estou trabalhando hoje com um grupo... Que ele foi reconhecido... E ele teve um aprendizado enorme... De enfrentamento... Numa disputa que é técnica... E essa disputa... No início... Era assim... Era apagar mesmo... Apagar o que os siberinhos... Estavam vendo e vivendo... E invalidar com... Altas modelagens matemáticas... Por exemplo... Você invalidava... Toda a narrativa dos pescadores... Você não... Eles... Invalidavam toda a narrativa dos pescadores... E dos siberinhos... Com um discurso blindado da técnica... Que nem nós entendíamos direito... Porque você tinha que ser perito... Em modelagem... Em matemática... Em projeção de não sei o que... Para entender o que eles estavam falando... Então assim... Para a gente era um esforço enorme... E por isso que a gente precisava recorrer... A outras disciplinas... Para conseguir entender... O argumento que estava sendo usado ali... E as armadilhas... Porque geralmente era uma... Maquiagem de números... Para você... Não gerar impactos negativos... E uma blindagem... Do espaço de debate público... Por meio dessa... Dessa linguagem... Quase cifrada da técnica... Então... Isso foi muito importante... Assim... Do apoio... Que eles... Precisaram em algum momento... E não só de antropólogos... Assim... Mas de... De muitos... Muitos pesquisadores... Para conseguir falar... O que eu estou te falando aqui... Eu estou falando que os peixes estão morrendo... Eles estavam falando isso... Anos antes de morrerem milhares de peixes... No Xingu... E foi preciso vir... Assim... Pesquisadores... Do Wimpa... Da Ictio Fauna... Para falar... O que ele está falando... É o que nós... Verificamos cientificamente... Então assim... Foi uma estratégia... De... De afirmação... De uma identidade... E das denúncias... Que eles estavam fazendo... Colocar... Sempre... Sabe... Pareado... O conhecimento e a experiência deles... Com... O conhecimento e a experiência... E não meu... De antropóloga... E não... Nem da outra pesquisadora... Estava do meu lado... Mas de nomes reconhecidos... Nacionalmente... Internacionalmente... Porque a simetria de poder... Era muito grande... Né... Era um projeto do PAC... De... De... Estratégia Energética Nacional... Enfim... A gente precisava... Né... Não bastava nem... Não era nem a gente... Pesquisador... Jovem... Né... Jovens pesquisadores... Que somos... Tinha que pedir ajuda... Para os professores... Tipo... Mauro... Mauro e Manuela... Foram várias vezes para Altamira... Sonia Magalhães... Muitos pesquisadores... Foram... Porque assim... Foi um momento mesmo de... Massacre... Assim... Das populações locais... Então... Eu gosto muito desse falar junto... Né... Falar junto... Porque a gente tem linguagens... Muito diferentes... E cada uma tem uma eficácia... É... Às vezes eu falar... Do ponto de vista... Um jargão antropológico... Ou mesmo técnico... De uma coisa... Não tem o mesmo efeito... Que uma pescadora falar... E outros contextos em que... A minha... O meu modo... A minha linguagem... Reforça o que ela está falando... Então... Eu acho que falar junto... É muito importante... Cada vez mais... Eu ando... Querendo trabalhar... Nessa perspectiva... Da pesquisa colaborativa mesmo... Que coloca todos os conhecimentos... Numa simetria... Numa construção... De realização de pesquisa mesmo... E produção de conhecimento... Que seja colaborativa desde o início... Né... É... Não é... Em algum momento... Você está em diálogo com... Com... Com os povos... Com a população local... Com... É desde a definição do que se pesquisar... É uma coisa que eu acho que me... Me dá vontade de continuar a fazer antropologia... Que é trabalhar com eles... E... Que é fazer junto... Legal... Vou trazer mais um comentário aqui do Omar... Para vocês... Para vocês... Ele fala o seguinte... Que a Ana fez... Ele voltar a pensar no romance único... Do Chino Achebe... O mundo se desperdaça... Gostaria que vocês refletissem... Sobre a temporalidade... Algo assim... Para os antropólogos e antropólogas... Como o tempo da política... Tempo da denúncia... Da intervenção... Tempo da pesquisa... Os tempos não são coincidentes... Por vezes eles se cruzam... Por vezes se distanciam... De forma radical... Penso no antropólogo sul-africano... David Webster... Que abandona a antropologia... Pela militância do Apartheid... Ou no antropólogo... E nacionalista moçambicano... Que abandona a antropologia... Pela guerra da libertação nacional... Então se vocês puderem falar... Também penso que... A questão do tempo da urgência... E o tempo... Da urgência do problema... E o tempo... De solucionar o problema... Que vai ser outro... Também... A gente tem essa... A questão da temporalidade... Realmente muito interessante... Obrigado, Amara... Um abraço... Sobre essa questão da temporalidade... Ela não é absoluta... Ela se dá de diferentes formas... Na minha opinião... No caso... Numa pesquisa de doutorado... Por exemplo... A gente tem muito tempo... Para ficar em campo... De um jeito diferente... Que é o jeito... Por exemplo... Que você fica em campo... Fazendo um trabalho de extensão... De formação... Ou uma perícia... Ou o que for... E é muito interessante... Porque eu acho que... Tanto a pesquisa antropológica... Quanto os trabalhos... Vou chamar de extensão... Eles permitem um compartilhamento diferente... De intimidades... E de proximidade também... Porque você está num lugar... Como pesquisador... Também te permite... Acessar certas coisas... Que a pessoa que trabalha... Nos trabalhos de extensão... Não acessa... E vice-versa... E nos trabalhos de extensão... Além do tempo... Tem a questão da temporalidade... Muitas vezes você tem um prazo... Para fazer... Uma intervenção... Uma conversa... Ou mesmo... Um trabalho escrito... E você precisa de um tempo... Para fazer isso... Geralmente é um tempo limitado... Mas... Nesses casos... Diferente... Pelo menos na minha experiência... Diferente da experiência de pesquisa... Você tem as pessoas ali... Como é uma coisa que... Se trata da demanda delas... Trabalhando junto com você... De uma forma muito mais... Intensa... Na pesquisa não... Às vezes você passa cinco... Pelo menos na minha experiência... Seis, sete, oito dias... Nos meses que você fica em campo... Que a sua pesquisa fica... Ali fluindo... Num ritmo muito... Muito... Para a gente... Da nossa sociedade... Muito devagar... Mas é o tempo da pesquisa... E o tempo da vida... Daquelas pessoas... E esses trabalhos mais... Que eu vou chamar de trabalho de extensão... Eles necessitam às vezes de... Resoluções mais rápidas... E também... De tomadas de decisão... E aí nesse sentido... Eu acho que... Ele é mais rápido... Mas as pessoas estão mais engajadas... Para fazer aquilo... Então rende super bem... Super bastante... Super... Bem melhor... Com mais velocidade... E por outro lado também... A pesquisa antropológica... Ela tem... Uma temporalidade... Que ela é razoável... Ela tem um tempo... Mas... Quando você tem o privilégio... De acompanhar... E trabalhar... E fazer trabalho com um grupo... No meu caso... Eu acompanho eles... Entre indas e vindas... Há 20 anos... Então... É uma temporalidade também... Que te permite... Acompanhar... E perceber muita coisa... Que numa pesquisa de doutorado... No tempo de uma pesquisa de doutorado... Eu não iria perceber... Mas isso não me torna... Engraçado... É que você também não se torna... Qualificado a falar... De certas coisas... De antropologia... Sobre aquela população... Para mim... Eu trabalho com os OEMP... Eu nunca fiz pesquisa com os OEMP... Então eu não me sinto... Se você perguntar alguma coisa... Falar... Ah... Você dá uma palestra... Sobre a vida dos OEMP... Eu vou falar para você... Ah... Chama a Joana... A professora Joana... Que é ela que fez trabalho... De campo e de pesquisa... Com o OEMP... Eu nunca fiz... Então são coisas... Diferentes... Mas para mim... E isso que eu tentei... E ressaltar na minha fala... Também são complementares... São várias temporalidades diferentes... Que se intercruzam... Da pesquisa... Mas esses trabalhos de extensão... Tem muitas temporalidades... Que também são diferentes entre si... Desde encontros... Desde você em um lugar... Fazer uma oficina de três dias... E não ter nunca mais oportunidade... De ver aquelas pessoas... Mas aí você fez um trabalho ali... Cumpriu aquele objetivo... Que era preciso... Desde trabalhos que você fica muitos anos... Acompanhando... Uma população... Em uma determinada experiência... Por exemplo... Eu acompanho os OEMP... Na educação escolar... Até hoje... De 2002... E hoje ainda trabalho com eles... Nessa área... Então são... Temporalidades cruzadas... E também de acesso a certas coisas... O pesquisador acessa... Certas questões... Possibilita acessar certas coisas... E o trabalho de extensão... Outro... Então sempre para mim foi complementar... Eu sempre... Vi como atividades diferentes... Mas que... E outra coisa importante... Que... Só para deixar claro... Que quando eu falo do fim... É o fim de um antropólogo... Falando pelas comunidades... Eu acho que o fim do... Do assessor falando pelas comunidades... Eu acho que o fim do trabalho da assessoria... Não porque... Eu acho que isso deve dar lugar no futuro... Ao processo de criação de conjunto... Que a Ana está falando... De várias vozes... E que o antropólogo... E a antropologia sempre vai ser relevante... Mas ela não vai ser... Espero... Relevante não mais nessa... Relação em que as pessoas que a gente trabalha... São invisibilizadas... Esse tipo de importância... Eu acho que tem que trabalhar para o fim dela... Mas... Colocar a antropologia... Esse serviço da criação... De coisas novas... Com as pessoas que a gente trabalha... Eu acho que isso é muito bacana... Muito importante... E tem que continuar... É isso... Em relação a essa pergunta do Omar... Oi Omar... Pena que não dá para te ver... Eu... Olha... Eu me sinto... Assim... A minha experiência específica... Em Altamira... Tem tudo a ver com o que a Joana falou... E o Omar concordou aqui no bate-papo... Que é o tempo da urgência... Assim... Acho que esses sete anos que eu morei em Altamira... De 2014 até o final do ano passado... Eu fui completamente capturada... Por essa temporalidade da urgência... Lá tudo era urgente... Assim... Tudo era para ontem... Assim... Foi quase... A tese saiu porque tinha que sair... Assim... Mas... É... É até difícil... É... É... Precisa de muita maturidade... Eu acho... Para você atuar num contexto de crise... Ou de guerra... Ou de... É... Crise humanitária... E você conseguir dividir essas coisas... Né... Porque você... Assim... A experiência... Para a minha experiência... Eu não tinha o mínimo controle sobre o meu tempo... E ninguém tinha que estava ali envolvido com as coisas... Porque todo dia era o fim do mundo... O fim do mundo era atualizado no dia a dia... Eu falava assim... Nossa... Aqui não é um leão por dia... É um leão de manhã e outro à tarde... Talvez dois à tarde... Então é assim... É uma coisa que... Que afetou muito ali... Todo mundo que estava envolvido nisso... E assim... Eu aprendi muito... Com as mulheres do movimento social... Do tipo... Sabe... Essa urgência... E tudo tinha que ser feito logo... E as mulheres falaram... Ana... Você chegou aqui com uma cara... De que tem alguma coisa muito urgente... Né... Então faz uma coisa... Senta... Toma um suco... Um café... Fome um cigarro... Porque não é... E mesmo se for... A gente não vai resolver assim... Né... Então foi um aprendizado muito grande... De saber também... Do nosso limite pessoal... Né... De movimento... Porque se a gente... Perde esse limite... A gente não consegue mais fazer nada... E acaba afetando totalmente... Todas as esferas da nossa vida... Então é... É um... Eu pensei muito no Omar... Inclusive... Quando eu estava em Altamira... Mas nunca escrevi... Nem liguei para ele... Porque eu estava tomada pela urgência... Mas eu pensava... Nossa... Antropólogos que trabalham em contexto de guerra... Devem viver coisas similares... Né... Dessa... Né... Dessa tensão... Constante... E acho que... Assim... Eu... Conheci tudo o que aconteceu... Esses tempos... E com a gente trabalhando agora... Pela... Internet... Né... Com as comunidades... E tal... Sem poder estar em campo... Eu saí de Altamira... E eu percebo que... Tem muito a ver com você estar em campo... Né... Aqui eu... Eu continuo fazendo o mesmo trabalho... Mas é outra... Não sei... Não tem mais essa urgência... Parece que as coisas estão... Conseguem ser melhor avaliadas... Assim... E... E quando eu estava lá... Né... Eu fiquei... Sete anos direto... Morando... Eu... Para fazer pesquisa... Eu tinha que ir pegar um ônibus... E sair de Altamira... Ir para qualquer lugar... Ali no entorno... Porque... Para esfriar... Assim... Esse tempo... Para conseguir... Que... Né... Os períodos por ano... Eu saía para ter tempo para pensar... Porque... Parecia que em Altamira... A gente não tinha nem tempo para pensar... Nem para conversar... Né... Era sempre uma correria... Assim... Embate constante... Eu vou ler esse livro... Do mundo... O mundo se despedaça... Agora eu estou pronta... O Mar falou para você ligar para ele agora... Inclusive... É... Vou fazer mais um... Mais uma pergunta que tem aqui... Da Maíra Freire... Que ela fala o seguinte... Como se dá o relacionamento... O transbordamento da antropologia... Da alteridade... Para os não antropólogos... Também presentes nessas realidades... Como vocês pensam em pontuar o desafio... Da interlocução realizada com outros profissionais... E antes de passar a palavra para vocês responderem... Eu vou botar mais uma pergunta... Que eu queria muito ouvir vocês falarem... Sobre como que vocês lidam... E como vocês veem... Quando vocês discordam... Das pessoas com as quais vocês trabalham... Com relação às estratégias... E a compreensão dos eventos... Que estão acontecendo... E o pedaçamento de mundo... Se isso acontece... Essa discordância... E como lidar com elas... Então fica assim... Os dois... Esse combozinho... Para a gente ir finalizando aqui... Olha... Sobre a presença de outros profissionais... Para mim sempre foi uma... Uma coisa muito bacana de trabalhar... De fazer trabalho de extensão... Porque além das comunidades... Que a gente trabalha... O aprendizado também vem das diversas pessoas... Que a gente trabalha junto... E o mesmo... Minha formação... Além das comunidades... Do ensino... Do que essas pessoas me ensinaram... Teve toda uma rede... De muita gente... Que eu conheci na minha trajetória... Gente que está comigo... Desde o começo... E que continua... E que me ensinaram muitas coisas... Então... Para mim... Isso é uma das oportunidades... Que você tem também no trabalho... Que não é... Academia... De poder conviver... E conversar com gente diferente... Que pensa diferente de você... Que tem outras... Então é complementar... Eu na verdade... Ficava super feliz... Eu adoro trabalhar com... Com outras pessoas... Que não sejam antropólogos também... Que eu sempre vejo como uma oportunidade de... De aprender... De aprender... Muita coisa... E sobre a questão da discordância... Eu acho que é uma das coisas... Bem recorrentes... Assim... Quem faz esse tipo de trabalho... Né... É super comum... Primeiro porque a gente tem experiência... A gente... Diferente... E segundo porque... Por mais que você fique em campo... Você não é pertencente... Você não pertence àquele lugar... Você não é... Né... No caso... Sei lá... Exemplo... Que eu trabalho com os oiipi... Eu não sou ainda... Né... Quando eu passei o tempo com os quilombolas... Você não é quilombola... Então você tem uma visão... Sempre diferente... Que às vezes coincide... E muitas vezes não coincide... E aí... Quando eu era mais jovem... Assim... Eu tinha uma tendência mais a... A ficar triste com eles... A manifestar a minha discordância... De uma forma... Às vezes não muito agradável... Eu ficava triste... Gente... Pelo amor de Deus... Vamos pensar de novo... Eu ficava mais agoniado... De não ter... É... Sobre coisas assim... Que eu achava... Que precisavam... Que na minha cabeça... Precisavam... Ser resolvidas... Ou precisavam ter certos posicionamentos... Mas... Com a idade... Com o tempo... De trabalho... Você... Aprende também a ter... Muito mais escuta... E dá muito mais espaço... Para a incompreensão... Respeitar... Eu não sei... Não sei por que essas pessoas estão se posicionando assim... E esse espaço do não saber... De não saber alguma coisa... É bem importante também... Nesses trabalhos... Hoje eu... Uma coisa que eu aprendi há pouco tempo... Assim... Tem horas que você... Não saber é muito importante... O que faz você ter... Ainda um respeito maior... Para essas pessoas... De inclusive... Discordar e pensar diferente de você... Sobre coisas que você acha super óbvias... Então... Isso é muito legal... Um aprendizado também... Que reflete na pesquisa antropológica... Isso que eu queria dizer uma coisa sobre isso... Também que eu acho importante... Que eu acho que... Que o trabalho de extensão também... Na minha experiência... Não é para todo mundo... Me propiciou... A pensar na etnografia... Como um trabalho... Que ele é informado... Pela teoria antropológica... E não apoiado... Pela teoria antropológica... Isso é uma coisa muito importante... Porque... Muitas vezes... Quando você... A teoria nada mais é... Que na antropologia... A maior parte dos casos... Baseado na... No... No repertório etnográfico... E quando você... Pega um repertório etnográfico gigante... Generaliza... E faz abstrações sobre... Sobre ele... Isso tem limitações... E aí... Quando você conhece... Uma realidade social... Há muito tempo... E quando você também... Pelo trabalho... Conhece muitas realidades sociais diferentes... Mesmo que... Por tempo mais ou menos... Ou pouquíssimo tempo... Você sabe... Você consegue entender... Que essas teorias... Elas sempre são limitadas... Né? Toda teoria antropológica... Ela é limitada... Então... Eu acho que aí... Você consegue pegar... Eu tenho que fazer isso... No meu trabalho... Eu também senti... Pegar... Eu trabalhei sobre natureza... Pegar a teoria dos quilombolas... O conceito dos quilombolas... Exemplo que eu trabalhei... E conversar com o Tímingo... Com os conceitos do Tímingo... E não informar... Não apoiar o meu trabalho... E o conhecimento... Daquelas pessoas... Nos conceitos do Tímingo... Isso é coisa muito diferente... Né? Você falar... Eu vou conversar com esse cara... Com esses conceitos... Dessa galera... Que eu trabalhei... Eles vão conversar com o Tímingo... Eles não vão se apoiar nele... Eles não precisam se apoiar nele... Então... Foi uma coisa muito legal também... Que eu aprendi... E que faz parte... Né? Desse aprendizado de... Que tem a ver com a pergunta da Júlia... De discordância... De... De entender que muitas coisas... A gente não conhece... Mas por outro lado... Faz a gente entender também... Como... A nossa disciplina... Ela tem... Um repertório... Que pode nos informar... Que pode nos orientar... No nosso trabalho... Mas não... A gente não precisa fazer um trabalho... Apoiado nisso... Ah... O nosso conceito aqui... Parece com o Tímingo... Não... O conceito daquelas pessoas... Conversa com o conceito do Tímingo... São coisas completamente diferentes... Eu queria falar isso... Que foi uma coisa muito legal... Que eu tenho... Não sei se eu consigo fazer isso... Mas eu estou aprendendo... E eu estou achando muito legal... Na minha última produção científica... Assim... Nos meus últimos artigos... Nessas coisas que eu também... Continuo fazendo... Obrigado... Obrigado... Descordante... De um ribeirinho... Ou de um outro pesquisador... Que também está fazendo pesquisa... Ou uma pessoa que está trabalhando... Para a mineradora... Eu acho que muda muito... Assim... O modo como eu me posiciono... Em relação a essa discordância... Que tem a ver com as tensões... Ali com os embates... Eu gosto muito de trabalhar com pesquisas... Que envolvem várias áreas do conhecimento... Eu acho que isso amplia... Muito assim... A nossa reflexão... E o conhecimento... E eu acho muito interessante... Trabalhar... Por exemplo... Com biólogos... E ribeirinhos... E sabe... Está nessa troca... Que rola entre o pescador e o biólogo... Que é totalmente diferente... Da que toca com a gente... Antropólogo... Porque a gente não tem... Um conhecimento aprofundado sobre peixes... Que o pescador partilha com o biólogo... Então eu acho que essas pesquisas... Feitas juntos... Elas abrem possibilidades enormes... E era uma coisa que o Mauro falava para mim... Ele falava... Você quer trabalhar com pescador? Comece a estudar peixe... Porque senão eles não vão querer conversar com você... E faz muito sentido... São conhecimentos... De diferentes naturezas... Mas que são... É um... Uma... Um crescente... Quanto mais olhares... Você olha para uma mesma questão... Você amplia muito... E as discordâncias... Elas fazem muito parte disso... Por exemplo... Eu acho que eu tenho um modo de trabalhar... O Igor... Também... Que a gente não tem muito modelo... A etnografia não tem... Na verdade a gente tem que se despir dos modelos... Às vezes a gente precisa deles... Num início... Conhecer alguns modelos... Mas assim... Acho que quanto mais a gente aprende... Mais a gente percebe que modelos... Não servem para encaixar o mundo nele... Mas uma coisa para te preparar talvez... Para pensar... E daí acho que aí... Podem surgir alguns... Umas discordâncias... De metodologia científica... Porque para o pessoal mais positivista... É difícil encarar uma forma de conhecimento... Que você não tem um modelo já... Estabelecido... Sei lá... Um questionário... Então a antropologia também tem... Nesse debate... Ela ainda se afina... Ainda procura ser o espaço... Que não está muito... Não é muito... Confortável... E nem claro... Assim... A gente é uma... Uma disciplina... Um pouco... É... Não sei... Ela tem um... Nesses embates técnicos... Por exemplo... O antropólogo... Ele é um pouco visto como aquele que está... Falando junto... E não expressando uma opinião técnica... Imparcial objetiva... Então acho que isso também... É uma coisa a gente pensar... Discutir nas nossas práticas... Como é importante também... Se colocar... Como um pesquisador... Produtor de conhecimento... E como... Método de pesquisa... E... Porque eu acho que... Pode... A antropologia... Ela ajuda a dar essa liga... Nessa... Nessa interdisciplinaridade... Interdisciplinaridade... Que hoje tanto se fala... Se faz... Mas assim... Com essa... Simetria... Entre diferentes... É... Conhecimentos de diferentes regimes... Acho que a gente tem esse... De onde se informar... Para operar dessa forma... Né... A gente não precisa pôr um étnico... Na frente de nada... Para falar de um conhecimento... Você está falando da cartografia quilombola... Não sei... Não sei... O conceito quilombola de... O que você falou? Conceito quilombola de... Natureza... Por exemplo... Não é um étnico conhecimento... Eu acho que isso é muito poderoso também... A gente não precisar pôr um... E eu acho que o diálogo rende muito... É claro... As pessoas são... Mas eu gosto... Eu tenho um... Pesquisador que trabalha muito no xingu... Que é o Jansen Zuanon... Que eu falo que ele é um etnógrafo de peixes... Porque eu fui dar uma olhada no doutorado dele... Ele ficou de máscara na corredeira... Observando os tucunares... E descrevendo etnograficamente... Como esses peixes se comportam... Então assim... Tem muitas... Semelhanças também... Bom, gente... A gente vai encerrando por aqui... Agradeço muito o Ana e o Igor... Tenho certeza que as falas de vocês... Reverberam muitas possibilidades... E mesmo... Com esses mundos ruindo... Encarando... De perto... Esses mundos que vão se despedaçando... E o nosso próprio... A gente encontra... Um alento ouvindo vocês... As possibilidades de transformação... Que vem a partir de um engajamento... Com essas comunidades... Que permitem a própria crítica... Do nosso conhecimento... E do nosso trabalho... Então... Termino feliz de ter ouvido vocês... Agradeço todo mundo que está aí... E é isso... Obrigada, Joana... Igor... Obrigado, Ana... Obrigado, Joana... Obrigado a todo mundo aí... Que escutou a gente...